Aconteceu no dia 15 no auditório do ITPAC, o sexto encontro do Fórum Permanente da Educação Infantil do Tocantins. O fórum teve como objetivo consolidar coletivamente a valorização da infância e efetivação dos direitos fundamentais das crianças de 0 a 5 anos. Esse fórum é a sexta edição, ele tem como objetivo principal trazer as discussões das políticas educacionais voltadas para a primeira infância, mas também trazer o lúdico, as novas práticas, leitura e escrita e também da relação família e escola. Então o objetivo principal é estabelecer critérios dentro desse universo que envolve a primeira infância e também qualificar os nossos professores que trabalham diuturnamente com as crianças da primeira infância na nossa rede municipal. Hoje são 9 mil crianças atendidas, isso para nós é um salto, estamos acima da média nacional em atendimento e inclusão de crianças nos centros de educação infantil e com as novas unidades que vamos entregar, com certeza vamos alcançar a meta nacional antes que o país inteiro alcance. Então isso para nós é muito importante, estamos trazendo aqui uma fantástica contadora de histórias direto de São Paulo e com certeza vai trazer, vai engrandecer muito a prática pedagógica dentro dos centros de educação infantil. E as nossas crianças só tem a ganhar com esse evento? As nossas crianças só tem a ganhar, as nossas famílias só tem a ganhar, ou seja, estamos fazendo o que tem que ser feito, oferecer educação de qualidade às nossas crianças em Araguaína. O evento conta com apresentações artísticas e culturais e a atração principal ficou por conta dela, Ana Terra, que dá um show com toda a plateia que veio prestigiar o evento. A Ana Terra continua lá no palco e está dando um show aqui. Diz uma coisa, o que você está achando dessa apresentação incrível da contadora de histórias? Estou achando muito interessante, ela é uma pessoa muito descontraída e estou aprendendo muito com ela e pretendo repassar para os meus alunos. Está dando show, está dando show. A educação está de parabéns por ter trazido uma pessoa como ela para a Araguaína e repassar os seus conhecimentos para nós. Esse encontro é muito importante porque vem somar com o conhecimento que nós já temos e com o conhecimento que nós vamos adquirir aqui hoje. E tenho certeza que será grandioso, um encontro maravilhoso, muito bom. E o que você está achando da Ana Terra que está dando um show aqui de apresentação? Maravilhosa, eu já estou com vontade de ir para o palco, ficar lá com ela. Muito boa, maravilhosa. Ela sente vontade, você sente vontade de estar com ela, né? Sim, lógico. Ela é muito contagiante. Pretende levar isso, toda essa dinâmica dela para o seu trabalho? Claro que sim. O palco feito é muito importante porque eles nos trazem aprendizado, aprendemos coisas novas para estarmos trabalhando com nossas crianças em sala de aula e tudo que envolve educação e que traz novidade para estar inovando é importante. O presidente do Conselho Tutelar, Raimundo Cardoso, falou da importância do fórum para o trabalho realizado em Araguaína. O Conselho Tutelar trabalha diretamente com as crianças, né? E essa primeira fase, crianças logo na tenridade. Então, este encontro é muito enriquecedor, né? Para mim, para todos os professores, porque eles vão aprender a lidar com o lúdico, né? Para trabalhar dentro da sala de aula. Então, é de muita valia mesmo, muita importância, né? Todo esse aprendizado que nós estamos obtendo neste dia de hoje. O evento contou com o público de aproximado 600 pessoas. E os deficientes auditivos contaram com ajuda especial.